Esses são os seis motivos pelos quais você não consegue entrar na onda. Então se você não tá pegando onda o suficiente, não tá conseguindo entrar, não perde esse vídeo e assiste até o final. Tinha um jackson. Vai. Um jackson é outro cara. Vai. Eu sou o Fábio Duarte, CEO da Magic Surf. Se você gosta de conteúdo sobre surf, não esquece de se inscrever nesse canal, porque a gente grava vídeo toda semana pra ajudar você a surfar mais e melhor. Primeiro item, motherfucker. Então o primeiro item pra você garantir que você consiga entrar mais na onda, pegue mais onda, não fique boiando mais do que surfando, é a prancha. O equipamento é o item número um. Se você tiver com uma prancha com pouco volume pro teu nível ou pro teu peso, significa que você vai pegar menos onda. Você vai acabar ficando no limite, não vai entrar na hora certa da onda. E aí a sua prancha tá errada. Você precisa trocar de prancha. E isso é o que a gente é mais especialista, é identificar qual que é a prancha ideal pro teu nível de surf, pro teu biotipo, pro seu momento. Então a prancha certa é o item número um mais importante pra que você consiga remar e pegar onda de verdade. Se você quer ajuda nesse item, a gente colocou um link aqui embaixo pra achar a sua prancha ideal. É só clicar que a gente vai te ajudar. O segundo motivo de maior frequência que as pessoas não conseguem entrar na onda é a posição errada na prancha. Ou prancha com muito bico pra fora, ou você muito atolado em cima do bico deixando com que a prancha não fique paralela. Então a prancha paralela à água, a gente gravou um vídeo sobre isso. A prancha paralela à água é a melhor posição pra que ela flua sobre a água e reme mais, ou tenha mais projeção. Se você tá muito inclinado contra a água, ou muito inclinado pra baixo você tá perdendo performance e não vai entrar na onda. Item número 3 A posição que você tá dentro do mar em relação à onda ou seja, a leitura da onda. Muitas vezes o pico, a parte mais crítica da onda que é o melhor lugar pra você tá pra poder remar não tá exatamente onde você tá. E as pessoas tendem a remar pra praia sem perceber aonde que tá a melhor posição da onda. Então você tem que remar até o pico ou a parte mais crítica da onda pra que isso facilite a tua entrada na onda pra que você entre na hora certa e não fique remando numa hora num lugar que a onda tá muito deitada sem energia ou numa hora que a onda já tá fechando e você tome uma vaca ali e acabe capotando dentro da onda. Então a leitura do mar pra entender onde é que tá quebrando a onda onde que tá o pico onde que você se posiciona é o terceiro item mais importante pra você poder pegar mais onda e sair dessa roubada de ficar com remada ruim e não pegar onda. Motivo número 4 falta de confiança. Quando você tá remando e entrando na onda chega uma hora que a onda fica inclinada o suficiente pra você tomar uma decisão de colocar pra baixo colocar intenção e confiança porque você vai dropar essa onda você vai descer ela. Então se você não tem essa confiança de colocar energia e a cabeça apontada pra baixo você vai muitas vezes acabar caindo pra trás ou muitas vezes caindo pra frente porque demorou demais pra ficar de pé na hora certa. Então você conquistar essa confiança vem de uma prancha maior com uma onda bem deitada ainda pra você poder ficar de pé antes desse momento crítico. Isso vai te dar confiança como se você estivesse andando de skate e descer de uma rampa bem pequenininha. Se você for da primeira vez descer uma rampa dessa altura você não vai ter confiança vai cair, vai se machucar. Então começa de um ar pequeno com a onda bem deitada com uma prancha bem grande e vai conquistando essa confiança pra na hora que tiver uma onda maior e mais crítica você criar coragem e colocar pra baixo de verdade e dropar sua onda na hora certa. Motivo número 5 é... sete motivos? O que é que eu falei? O quinto motivo é timing. A hora que você fica de pé é a hora mais importante do drop é a hora que vai dar tudo certo ou tudo errado. Então você vai remar vai perceber essa energia da onda te empurrando e nessa hora nesse milissegundo a hora que a energia da onda já tá empurrando você mais do que a tua própria remada é a hora de você ficar de pé. Então se você fica de pé um pouquinho depois ou seja, a onda já te empurrou você não percebeu e você tava remando ainda você provavelmente vai fazer um drop meio despencando muita chance de você cair de cabeça e capotar. Se você quer ficar de pé um pouquinho antes a onda ainda não tá te empurrando o suficiente você só tá na inércia da tua remada e ela não tem inclinação suficiente pra você poder ficar de pé e aí você vai acabar com que a onda passe por você e você caia pra trás. Então esse é um motivo muito comum acertar o timing que a hora certa de ficar de pé pode mudar seu surf. Item número 6 mais a remada ineficiente ou seja, você tá remando ou com a mão aberta ou com a mão muito longe da prancha ou com as pernas abertas ou seja, a tua técnica tá inadequada. Precisa ajustar como você se posiciona na prancha a gente também tem um vídeo sobre isso como você se posiciona na prancha como que você ajusta a tua remada uma mãozinha tipo concha com mais projeção e força pra trás pra que você consiga locomover tua prancha pra frente pernas juntas a posição né com o peso um pouquinho pra cima pra deixar tua prancha o mais paralelo possível então a técnica de remada vai ajudar muito você a se locomover mais rápido sobre a água e não perder a onda na hora de surfar. Esses são então os 6 motivos que vão te ajudar muito se você conseguir juntar todos eles você certamente vai pegar muito mais onda e surfar muito mais rápido então se você não tiver um desses 6 motivos você certamente vai ter muita dificuldade pra evoluir seu surf primeiro motivo então prancha inadequada o segundo posição na prancha o terceiro posição no mar o quarto falta de confiança o quinto timing ou seja entrar na onda na hora certa e o sexto técnica de remada inadequada você precisa ajustar a tua técnica juntou esses 6 itens você é um surfista melhor e com certeza vai pegar mais onda se divertir muito mais o próximo tchau 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 Obrigado.